Você não conhece a lei do uso e do desuso? É porque se você não usar, ela cai em desuso. Então, por isso que o conhecimento deve ser simples. Bom, eu vou dar uma dica para você, que ela vai ser valiosa e talvez você tenha que tomar nota dela. É justamente isso. Tudo que for útil, que for necessário, ao exercício da sua profissão, ao que você tiver interesse contínuo, ao empreendimento. Bom, tudo que você lê ou ter um insight, tome nota. Esse é um segredo valiosíssimo. Eu estava falando sobre o esforço consciente, é um dos vídeos que vão continuar tendo aí, que eu esqueci, o que é necessário fazer na prática para ficar rico. Vai ter a parte 11 aí, eu acho que se eu não me engano é o quarto vídeo de hoje, não sei em que ordem está, mas você pode prosseguir aí, que vai ter dicas valiosíssimas. Eu tomo nota de tudo isso. Eu faço fichamento de livro. Por quê? Porque às vezes eu vou fazer uma revisão somente da matéria. Por quê? Porque eu li o livro, entendi o conteúdo, fiz um resumo, depois fiz um resumo, ou seja, um resumo do resumo. E através daquele resumo eu repito. E essa repetição vai para a memória, a ideia básica. Bom, é uma dica valiosa que fica aí para você que quer aprender algo, quer memorizar algo, quer usar isso no seu dia a dia. Vai ser usável. Por exemplo, se isso fosse consciente, eu penso sempre assim. É toda vez que eu falo assim, ah, não dê uma ideia na cabeça. Bom, primeiro eu penso, isso está dentro do círculo de competência? Segundo, se estiver dentro do círculo de competência, eu penso, qual é o melhor caminho para alcançar isso? É o melhor meio de alcançar destinar uma frase que tem escrito aqui. Bom, então vai sequenciar o meu pensamento. Então, sequencial ele vai ficar gravado aqui. E na hora que for necessário, eu vou poder usar justamente porque eu fiz uma lista. Eu tomei nota há um tempo, muito tempo atrás. Fique esperto e se pergunte o que eu quis dizer com este vídeo. Obrigado. Obrigado. Obrigado.